Em Patinga, o candidato a deputado federal, ele foi preso por boca de urna, né? E qual o bairro que foi que aconteceu essa prisão, Gisele? Foi no bairro Canaã, na Avenida Selim José de Sales, também, logo no fim da votação deste domingo. Os militares foram acionados por um fiscal de partido no local da votação, que informou que este candidato a deputado federal estaria ali realizando, estaria cometendo crime de boca de urna. Inclusive, uma pessoa filmou este candidato realizando essa boca de urna nas proximidades e caminhou este caso, então, para a polícia militar. A pessoa que solicitou, inclusive, disse para a polícia que ficou algum tempo observando esse candidato, realizando ali todos os procedimentos, né, de boca de urna, que geralmente acontece, infelizmente acontece, durante as eleições. Ele foi abordado, esse candidato foi abordado e ele entregou para a polícia 68 santinhos que estavam no bolso da camisa dele e ele também foi levado para a delegacia de polícia civil. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação. É, pessoal que sabe que é crime, que é proibido e que é fazer, fazer o quê?